Ladies and gentlemen, e aí pessoal, começando mais um vídeo de Minecraft, e aqui estamos nós mais uma vez, a drupa, aqui estamos nós mais uma vez, a drupa que nunca se separa, é infarível, ou seja, falível, porque fazia tempo que a gente não gravava, então, como vocês podem ver, estamos em um mapa diferente da outra igreja, e vamos sobreviver, né, vou pegar madeira aqui, lol, já botaram um ponto rápido, já botou aqui outra seple de aura, nem tava ligado aqui, já botou a seple, tô gostando, hein, aprendeu comigo, bora fazer a nossa casa ali, ó, ali é o lugar perfeito, Aham, é, tem lava ali, peraí, Ali, aquilo, Quem foi, cara? Caí, Tá, vamos fazer uma pontezinha, Vamos fazer uma pontezinha, De boa, vou pegar dois blocos aqui só, apenas, pra fazer isso aqui, nossa, Isso, tem que passar assim, ó, olha, tem que passar, no canto, sai, porco, maldito, tem que passar agachadinho, tem que passar agachadinho, Tadinho do porco, caiu, eu vou matar uns porcos, Caraca, a gente tava gravando agora um pouco, a gente tentou gravar em outro lugar, E outro, o Chunky Survival, Chunky Survival, você sobrevive aí um bloco, só que tava muito complicado, porque tinha muito lugar pra monstro nascer, e aí a noite ficava muito lag, e aí a gente tava morrendo toda hora, porque tinha um bug lá, aí a gente resolveu fazer esse daqui, vamos ver se dá certo, E a gente tá pensando em botar, aliás, a gente vai botar o nome da série de, é, Survival Island 2.0, isso aí, 10x0 pro porco aqui, cara, Tá concentrado aí, né, tentando matar ele, Tá complicado mesmo, Pera aí, Não, tem eu vou ter, eu vou fazer um Crash T3, cara uma lua voando que Místico, Que Místico, Like a Bossa, Olha cara, que Místico, Pera aí, Místico, Bugs do Minecraft, Tá gravando normalmente, Pô, Bem que a gente pode ir, Já fiz uma picareta aqui já hein, Porra! Já peguei 3 de combustão e vou pegar mais aqui, não faço picareta de madeira, faço de pedra. Pronto, já peguei 6 aqui. Eu gosto de dar uma picaretada nos outros, né? Não, mas toma aqui minha pica de madeira. Pera aí, vem cá a combustão. Eu ia falar que eu prefiro de pedra. Pronto, toma rocha, vai, toma rocha. Ai, ai. Pera aí. Fazendo muito mais piadinhas do que da outra vez. É, não, outro dia, como eu já falei, né, eu vou repetir. Outro dia eu tava vendo, velho, no vídeo do Survival Island, episódio 7. Nossa, eu era muito chato, não, na moral, eu era muito chato. Eu ainda sou, né, mas naquela época era pior ainda, meu Deus. É, o nosso comentário era um saco, real, meu Deus. Nosso não, né, o do Gabriel, o Cipro foi ótimo, mas o meu... Ah, foi. Eu fui aprendendo com o tempo. Que nem diz o monarco, não é a voz que importa, é isso de um comentário, né. Pois é, então, é o que eu tô falando. Mas, eu não acho que seu comentário tava ruim, não, eu acho. Bem melhor que o meu. Eu acho, eu vi, eu vi ontem, ontem não, tá, um dia desses. Velho, hoje em dia é muuuito melhor. Só que tem gente ainda que faz bem pior que era naquela época, cara. É, isso é verdade. Tem, não por ter voz de criança e tal, mas pelo áudio, cara, você não consegue entender nada que o cara tá falando. Verdade. Ô, vamos tentar matar uns porquinhos aqui, faz uma picareta de... Ah, não, eu vou fazer uma espada de pedra aqui pra nós. Deixa eu só pegar umas madeira pra gente poder fazer... A gente poder fazer já a tocha, que agora a gente tem que ter um começo bem frenético já. O bagulho tem que ser louco já aqui. Cara, é você. Eu tô pegando... Ué, cara, já tem uma sapling aqui. Não foi que tu botou, não? Cara, a sapling tá nascendo sozinha agora, é isso que eu tô percebendo. É, velho, que louco, mano. Eu tava num servidor que era totalmente plano. Eu plantei uma árvore, daí eu fui destruir a árvore, a sépia já tava lá, cara. Pega a espada aí. Ah, acho que tu botou algum mod no seu servidor. Ah, já vi a espada. Bom garoto, hein. Olha, os galetas botam no ovo agora a hora inteira. Vai. Opa, creeper. Eu te chamei aqui, cara. 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 Eu não te chamei aqui. Eu não te chamei aqui, não. Eu não te chamei aqui, não. Ah, morre. Ele vai te perder, ele vai te perder. Quase, hein. Vou. Eu sou muito bom, cara. Pode admitir. Você é muito ruim, cara. Pera aí. Pera aí. Opa, carne. Lol, tem duas ou... Não, tem... Sei lá. Agora há pouco, tem uma... Tem três lula aqui no gelo. Também tô vendo, cara. Aqui é só duas, não é três, não. É porque tu usa óculos, né? Eu tô ligado. Pera aí. Ferrou, velho. Ferrou. Tem mais um... Tem um esqueleto aqui atrás de mim. Eu tenho que correr. Deve ser um espalhão, cara. Vamos fechar aquele buraco lá. Cheio de duplo sentido. Né? O Minecraft, cara, é um poço de duplo sentido. Ó o zumbi saindo aqui. Que bonitinho. Ó, vamos pegar a lã aqui já, né, filhão? Eu tenho que... Ah, sei lá, cara. Vamos... Você tem que me obedecer. É isso que você tem que fazer. Tô dizendo, hoje em dia o meu comentário tá muito melhor. Aê. Se vocês não conhecem o Play Dark ainda, porque tem muitos inscritos novos, naquela época a gente era... Tinha, ó, 80, 70 inscritos, ele tinha 100 e pouco. Mas ele sempre foi melhor que eu. Aí, na verdade, Gabriel era mais que eu, né, Gabriel? Não, era não, cara. Você que me passava. Sem malícia. É? Era? Era, cara. Ah, tá, é, 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 naquela época era bem gostoso mesmo. Meu, tu não fechou isso aqui, velho. Tu não... Você não é um garoto obediente. Vai ter que ficar de castigo. Viver com os esqueletos. Calma. Tô rouco já. Opa, pegando madeira. Vamos minar esse negócio aqui. Minar o lobo, cara. Não ataca ele, pelo amor de Deus. Boa. Calma, calma. Uma, 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 uma pumpkin. Vai que o Enderman chega. Daí. Calma, calma. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Calma. Muita calma nessa hora. Aí. Sabe o que tu se parece? Isso. Não, isso agora. Tem que ser ninja, hein? Muito bem. Vem, anda pra cá. Agora eu vou fazer aqui a fornalha. Caraca, a gente fez um buracão aqui, hein? Ué, eu dropei logo. Vamos fazer mais fundo, mais fundo. Tem que ser mais fundo. Peraí. Preciso de uma pá, cara. Peraí. Vai cavando aí que eu vou... Eu vou botar aqui umas coisas pra queimar. Queimar rosca? Não pense assim, cara. Você pode se arrepender. Fiquei com medo agora, hein? Eu vou pegar aqui uma abóbora. Eu vou pegar aqui uma abóbora já. Eu vou fazer também um... É... Um... Um... Uma chest. Uma chest. Ô, tá começando lag agora, mas ainda tá bom. Dá pra jogar ainda. Tá anoitecendo. Aí... Fizemos carvão já. Beleza. Ferrou, cara. Por quê? Tá noitecendo já. Mas eu já... Já botei tosse aqui já. Que tal a gente cobrir... É... Esse buracão aqui. Sem... Sem... Mas é o que a gente... É o que a gente vai fazer, pô. Tá. Deixa eu só iluminar aqui esse lugar, porque... Tá complicado, né? Que é que você é o pedobir pra maliciar tanto assim. Né? Não é à toa que eu tô com essa esqui. Do pedobir. Caraca. Eu vou fazer. Caraca. Sou sorturo, né? Você é uma galinha. Ô, what the fuck? Tô começando a ficar com fome já. Ah, cara. Eu quebrei. Eu esqueci que os cactos só crescem do lado de nada. Que eles são frescos. Vou começar a esquentar as carnes. Caceta. Nossa. Aproveitar o foguinho. Velho, não vim pra cá. Tem muito monstro... Do mal. Aê, bom garoto. E fez tudo direitinho. Comer o maneiro. Não é melhor descer mais um andar? Ah, você que sabe. Ah, melhor. Bom que a gente ganha mais pedra. Daqui a pouco a gente faz um prédio aqui. Como se a gente fosse o mestre dos magos em Minecraft. Pedece fazer tudo. Quanto tempo já foi de vídeo, será? Não sei, cara. Num cronometre. Peraí. Sei lá. Deu 7 gigas de vídeo. Oh, yeah. Caramba, vem ver que imagem linda, velho. Peraí. Caramba, eu nem imaginava que era tanto assim, cara. Vai ser uma beleza isso aqui quando amanhecer, viu? Todo mundo pegando fogo, um monte de creepers sobrando. Velho, esse lugar aqui foi feito pra nós, velho. Tem até uma piscininha aqui pra descansar. Se vocês quiserem abaixar esse mapa e sobreviver com seus amigos ou até fazer vídeo, tá na descrição do vídeo. Gabriel, se vocês quiserem abaixar esse mapa, tá? Ele tá muito alto, aí você tem que abaixar ele. Esse falando em alto. Esse fogão não tá muito alto, não. Peraí. Aprovado pelo Gabriel Marcena Araújo. Ó, cara, eu sei teu nome. Peraí, como você sabe meu nome, cara? Nunca falei nome pra você. Sei lá, velho, eu decorei. Tá na minha vida já, velho. Choveu. Vai cobrir com combustone ou... Cabelo, encolheu. O quê? Ah, caí. Aí vou onde? Uma aranha, cara. Salve-me. Uma aranha? Please me. Lascou, 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 lascou. Ei, essa aranha é muito ágil pra mim, é muito ágil. Ela é muito ágil, cara. Ela é muito ágil. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Tá ligado que eu tenho uma espada e poderia estar utilizando ela, né? Neste momento de... Só que minha espada tá aguardando no meu inventário. Porque eu sou muito inteligente. Ah, eu vou tapar logo isso aqui. Pra gente não ter mais problemas. Quase morri, hein? Sua culpa. Tu morreu, foi? Não, tô com três corações. Cadê tu? Caí no buracão, sem malícia. Não adianta, cara. Eles vão maliciar. É certeza? É a vida, é a vida. Vida é maliciação. Aqui, ó. Peraí que eu vou tirar do Face, sabe? Tá, eu vou ajudar a cobrir. Opa. Esse vídeo, os vídeos vão durar quanto tempo? Ah, um dia eu acho que tá bom, então se a gente tiver... Oh, velho, você tá botando um dia, eu tô botando, cara. Que tosco. Que tosco. Peraí, aqui. É impressão minha ou tá chovendo na Cobolstone? Ah, às vezes acontece isso. Logo, cara. Acho que é porque não fui eu que botei. Ah, não. Tá, peraí. Eu vou fazer o negócio certo aqui. Tira esse negócio daqui. Peraí. Tô em útil mesmo, viu? Que zoeira. Tem que ver se... Tá, eu tô zoando demais, cara. Eu vou parar. Caramba, outra aranha. Se ferrar. Outra aranha não, agora é um... Eu escutei um... Uma flecha. Calma. Pronto, agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Ah, não dá mais pra fazer os... Os... Bios bichos. Tem tocha aí, cara. Não tô vendo nada. Não, eu botei todas as minhas tochas do lado de fora. Eu sou muito esperto, cara. Peraí, eu vou... Não tem madeira aqui. Parou o lag. Parou não, né? Diminuiu. Porque essa chuva que tá dando lag agora. Parou a chuva, você... Não, não parou. Uou, eu abri um buraco aqui sem querer. Ah, esse é o buracão que eu caí, cara. Mas tu é boom, gente. Aí é que ele me furrou, cara. Sem... Sem preconceito aí. Peraí. Opa! Ué. Ele me ligou aqui do nada. Eu coloquei... Tocha. Tá, isso tá... Tá tenso, senhora. Tá difícil mesmo aqui. Aí acabou minha... Minha... Picareta que era uma picareta muito bosta. Malano, baú. Ah é, a gente pode dormir, velho. Como eu sou burro. Só que você tem lá? Tenho seis. Nossa. Só que antes a gente precisa iluminar isso aqui. Eu tenho uma madeira aqui. Eu coloquei madeira no baú. Uma madeira mesmo. Pô, tu gastou carvão com isso? Com vida, cara. Tu gastou carvão com... Ah não, eu tenho um carvão sobrando. Eu vou usar. Ó, eu vou botar tudo que eu tenho no baú. Agora eu vou pegar palitinho pra fazer... Mingau. Isso eu lembrei do lobo mau. Eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas pra fazer... Mingau. Tá, deixa baixo. Tentei fazer o... Tá, se quiser tocha tá na... Tá no baú. Tá. É... Fazer uma cama de casaco no canto? Que tal? Peraí. Eu quero dormir juntinho. Cara, eu vou rever esse vídeo e rir pra caramba. Rir mesmo, velho. Ai, ai. Você caiu... Você saiu ou caiu? Não, eu saí mesmo. Mas não desbugou. Ainda tá chovendo em todo canto. A gente tem que dormir pra parar de chover. Isso é certo. Tá, e você... Cadê a nossa cama? Cadê a nossa cama? Cara, você não colocou cama ainda. Você que tá calando. Eu era pra tu cama, cara. Você que tá calando. Ah, não. Você colocou. Tá ligado? Sim, eu peguei a nossa cama. Ficou maneiro. Agora... Tá, eu peguei já. Peguei. Dois inúteis. Inúteis. Peraí, deixa eu ver uma coisa. Aê, duas caminhas. Eu vou botar uma aqui e outra. Vamos fazer assim. Quando a gente for dormir, a gente acaba o vídeo já. Só de introdução mesmo. Oh, que putaria é essa? Deixa assim, velho. Eu fico falando pra vocês se alguma coisa acontecer... Peraí, deixa eu sair da cama. Deixa eu sair da cama. Não, 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 não. Tem que pegar uma escada. Vai, vamos dormir, vai. Tá, tá. Vamos ver se alguma coisa não acontece. Aê, parou de te ver. Tá, tá, tá. Vamos acabar o vídeo por aqui. Beleza, deixa só a gente sair aqui. Ah, não, 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 não. Três aranhas, cara. Três, três. Não, vai me jogar no buraco. Vai me jogar no buraco. Eu vou cumprir o buraco. Olha uma lição, né, Marilice? Olha uma lição, cara. Olha uma lição, cara, Marilice. Caraca, quanto bicho. Ah, outra aranha. Faleu, faleu, faleu. Velho, a gente tem que fazer uma barreira aqui, tá? No próximo vídeo a gente continua. Tá. Sai, 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 é. Quem... Posso analisar o vídeo? Pode, cara. Beleza. Falou aí, galera. Obrigadão a todo mundo que assistiu. E se você gostou, se você deu umas risadinhas ao menos, clique no gostei. Se você gostou de verdade, favorita o vídeo, que aí você vai ajudar na divulgação do nosso trabalho, nosso querido trabalho, suado. E... Então, é isso aí. Obrigado e até a próxima. Se espira, meu caro. Falou, pessoal. Como eu disse, que lhe gostei, favorite o vídeo. Comente, dê sua opinião e... Sei lá, dê ideias pra casa, alguma coisa assim. Falou, pessoal. Até mais. Até mais. Ha. Tchau, 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 tchau Obrigado.